Veja quando a central não recebe informações do CKP, do sensor CKP, do sensor de posição do vira-brequim. Vamos analisar aqui o que acontece com a central quando ele não recebe informações lá do CKP. Certo? Vamos analisar como. Como a gente vai identificar que a central não está recebendo informações da posição do rotor, da posição do vira-brequim, pelo bobina de pulso, que é o CKP. Iremos fazer um teste. Como? Iremos colocar um alfinete aqui no pino 8, que é o fio marrom, que é o aterramento pulsante para a bomba de combustível. Iremos colocar um alfinete no pino 11, que é o fio rosa com lixo azul, que é fio pulsante negativo para bobina de ignição. Iremos colocar um alfinete no pino 16, que é o fio rosa com lixo branco, que é o fio pulsante negativo do bico injetor. Iremos colocar um alfinete em cada um agora. Quando o módulo não recebe aqui no pino 8, essa informação do CKP, esses pulsos elétricos negativos para esses atuadores, eles não funcionam. 12, 13, 14, 15, 16, aqui, aqui atrás, fio rosa com a lista branca. Pronto. Vamos agora ligar a chave de ignição com a caneta de polaridade, tanto pode ser a convencional, como pode ser a caneta de polaridade com voltinho, vai dar o mesmo resultado. No pino 11, ao a gente colocar a caneta, irá aparecer a cor vermelha. Observe, na cor vermelha, indicando que está chegando a limitação positiva lá na bobina de ignição. No pino 8, não vai dar informação nenhuma, certo? Não acende nada, certo? Nem o verde, nem o vermelho. E no pino 16, no bico injetor, vai ficar vermelho. Por quê? Por causa que a ignição está ligada, vai chegar a limitação positiva no fio preto com azul lá no bico injetor. Limitação positiva. Como esses aqui são negativo, só vai aparecer quando a gente der partida, quando está correto. Quando ele não recebe sinal do CKP, então esses pulsos elétricos não são acionados. Então vamos aqui primeiro no fio rosa com a lista branca, certo? Vamos colocar aqui a caneta de polaridade, ficou azul. Quando eu der partida na moto, a luzinha verde vai ter que piscar, certo? Ela vai acender piscando. Se não acender, então está realmente o sinal do CKP não está vindo para cá. Então vamos dar partida na moto. Observe, não acendeu a luzinha verde. Aqui no fio marrom, que é o pino 8, o agente da partida tem que pulsar a luzinha verde, indicando que a bomba está sendo acionada, certo? O moto está mandando um pulso negativo para a bomba acionar. Então vamos dar partida. Observe, não acendeu a luzinha verde. E aqui no pino 11, no fio rosa com azul, é o que vai para o bem de ignição, ao dar partida tem que ficar piscando a luzinha verde. Essa luz vermelha fica acesa e a luzinha verde fica piscando, certo? Observe que nenhuma acendeu. Agora vamos fazer a reparação da fiação, certo? Do fio rosa azul com a lixa amarela, ou do fio branco com a lixa amarela, ou mesmo a reparação em uma peça nova, uma bobina de pulso, o CKP, certo? É como se essa peça estivesse rompida. Ela é defeituosa, ela apresenta esses pulsos, certo? Mas não no tempo certo, ok? Esse teste é para quando, certo? Está sem centeira elétrica, ok? Então quando é a bobina de pulso, alguma fiação rompida, ou mesmo ela é quebrada lá dentro do magneto, do estator. Então vai cortar esses pulsos elétricos negativos, certo? Então vamos fazer a reparação, vamos conectar novamente e vamos mostrar como se apresenta os pulsos elétricos. Vamos lá. Pronto, já feita a reparação. Então vamos lá voltar a fazer o teste. No fio rosa com a lixa azul, certo? Acendeu a luzinha vermelha e vamos dar partida agora e observe na luzinha verde aqui, ó. Observaram? Agora tem um sinal negativo para a bobina de ignição. Agora no fio marrom, que é o pino 8, observe a luzinha verde aqui, ó. Quando eu der partida. Acendeu constante, que é um aterramento constante lá para a bomba de combustível. Que isso já vai ficar constante, para poder a bomba funcionar. E agora no pino 16, no fio rosa com a lixa branca, e observe a luzinha verde quando eu der partida. Ok? Então, esses são os sinais que são cortados quando o CKP está com defeito. Defeito como? Quando ele está quebrado, ou quando o fio azul com a lixa amarela, ou fio branco com a lixa amarela, está rompido, está quebrado. Ou a bobina de pulso lá no estatua está quebrada, ou a chaveta do magneto está quebrada, e o vira-bequim está girando em torno do... Girando dentro do magneto, sem o magneto estar girando, sem o rotor estar girando. Esses são os sinais que é apresentado quando a bobina do CKP está sem atuar. Então, é assim que fazemos o teste para descobrir os sinais que vão para acionamento dos atuadores quando o CKP está sem atuar. Show!